Poxa, queria tanto ir no cinema com a Jessy hoje, mas aí com certeza o namorado dela vai junto, af! Não é assim que eu ligue muito, que eu não goste dele, que ela me exclua um pouquinho, mas sabe, é ruim ficar segurando vela o tempo todo. Oi! Eu não gosto muito de enrolação, então prazer, eu sou sua fada, e hoje eu vim ser pra ser sua cupido. Assim você não vai ficar mais o tempo todo de vela da sua melhor amiga, né? Aff, deprimente. Quem é você? Ai meu Deus, ela não ouviu direito, coitada. Então, como eu acabei de dizer, eu sou a sua fada. Como assim fada? Fadas não existem. Como você apareceu feito mágica na minha frente? Como fadas não existem se eu estou aqui? Eu sei lá isso que eu tô perguntando. E eu sou a própria resposta. Fadas existem. Como? Ai, eu não tô afim de dar aula sobre como as fadas vieram ao mundo hoje, sabe? Eu tô aqui pra te ajudar. Ah! Que isso? Você sente prazer em sentir dor? Não, eu me embelequei pra acordar, mas não funcionou. Como que eu faço pra sair desse sonho? Hum, não tem como, linda. Misericórdia. Por que você é minha cara, se parece tanto comigo? É, geralmente a fada tem bastante semelhança com a sua dona. Quê? Eu sou só dona? Mais ou menos isso. Mas chega de enrolação. Vamos ao trabalho? Ai, eu tô muito cansada. Não tô afim de trabalhar hoje, não. Você quer um namorado ou não? Quando foi que eu disse que eu queria um namorado? Bom, você tá reclamando de ficar de vela da sua melhor amiga. Ah, isso quer dizer que eu quero namorar. Bem, aí no fundo eu sei que você quer. Não, muito obrigada. Eu sou autossuficiente, tô muito bem sozinha. Ai, anda menina, vai. Eu vou te mostrar os candidatos. Candidatos? Sim. Vamos lá. Candidato número 1. Rodolfo, gamer. Sua comida preferida é batata frita e joga o dia inteiro. Tem foto? Aí você já quer demais, né? Eu não tô entendendo nada. Como que você vai me juntar com alguém? Eu faço o acaso acontecer e vocês vão acabar se conhecendo. Eu não quero alguém desconhecido. Ah, tem algum amigo que você já gosta? Não, é cã. Então tem que ser desconhecido, né, querida? Mas eu preciso ver a foto, pelo menos, né? Você é muito exigente. A regra número 1 é, nunca mostre a foto. O que é bonito pra mim, pode não ser pra você. Você precisa conhecer a pessoa, porque de repente o interior dela te conquiste. Ou seja, o garoto deve ser ridículo. Vai por mim. Não é. Tá, mas eu não quero um namorado que fique o dia inteiro jogando. Próximo. Tá. Quem que tem uma fruta como comida preferida? O Lucas. E quem hoje em dia não tem redes sociais? Que estranho, eu não confio em pessoas assim. Próximo. É, esse lance de maçã aí não deu pra engolir, não. Arthur. Nasceu na Itália, mas hoje vive aqui no Brasil. E odeia macarrão. Oi? Que italiano que não gosta de macarrão? O Arthur é esse italiano, no caso. Eu amo todos os tipos de massa. Ah, filho, ele não quer me levar pra comer isso. Não, próximo. Ok. Benício. Ama filmes de comédia e odeia The Alking Dead. The Alking Dead é minha série favorita. Que gosto estranho. Você acredita em zumbis e não acredita em fadas? Quem disse que eu acredito em zumbi? Você assiste The Alking Dead? E isso me faz acreditar que zumbis existem. Você não acredita? Vai, próximo. Joaquim tem um pug e ama todos os tipos de animais. Ai, meu Deus. Eu confio em pessoas que amam animais. Ah, finalmente. Que garota exigente. Ah, tá. Você quer que eu conheça qualquer um? Não foi o que eu disse. Tá, vai. Se troca que agora você vai conhecer ele. Já? Onde? Vocês vão se trombar na rua. Ai, que clichê. Alguma outra sugestão? Não. Acho fofo. Amo um filme de romance. Ai, tá. Já enrolou demais. Como você fez isso? Eu tenho poderes. Vamos. Ai, eu amo esse parque. Ele também. Olha ali. Tá, agora vai lá correndo. Finge que não viu ele e tromba. Sério? Mas eu queria que fosse natural, igual nos filmes. Claro. Até porque o que acontece nos filmes românticos é bem real, né? Acontece toda hora. Nossa, mil desculpas. Ai, como eu sou distraída. Imagina. Você se machucou? Não. Ai, meu Deus. Como o seu cachorrinho é lindo. É, ele é, né? É lindão. Qual o nome dele? É Spock. Será que eu seria, assim, muito cara de pau se eu pedisse para pegar ele um pouquinho? Não, imagina. Pode pegar. Oi, menininho lindo. Como você é fofinho. Você gostou da Lali? Gostou da Lali? Hã? Ah, com certeza ele deve ter gostado. Eu vou pegar um sorvete para mim. Você quer também? Não, imagina. Eu não quero te dar trabalho. Não é trabalho, não. Qual o sabor que você gosta? Chocolate. Ah, eu não gosto muito, não. Meu preferido é damasco. Ah, sim. Espere aí que eu já volto. O sorvete preferido dele é damasco. Me tira daqui. Para de ser louca. É só um sorvete. Eu não quero casar com alguém que gosta de sorvete de damasco. Você já está pensando em casar? Na verdade, ele é muito legal e isso me assustou. Eu não quero ficar com ele. Eu não quero me apaixonar. Eu não quero gostar de ninguém. Porque no começo é super legal, depois vira uma bosta. Você fica sofrendo a caminho de depressão. Larissa, calma. Não é bem assim. Me tira daqui! Ok. Oh, oh! O quê? Seu colo. Ah, não! A gente trouxe o cachorro dele! Ai! Você é tão fofinho! Ela vai voltar e a gente vai te levar de volta para a sua casa, tá? Finalmente! Eu tenho uma vida para cuidar além da sua, sabia? A minha. Sério que você também pintou o cabelo? Você também pintou o cabelo? Você é invejosa, hein? O quê? Como eu iria saber que você pintou? Enfim, como esse bebezinho tá? Você já deu comida para ele? Claro, né? Agora me faz encontrar o Joaquim, por favor. Ele deve estar pensando que eu roubei o cachorro dele. Que vergonha! Daqui a pouco a minha cara tá em todos os jornais. Você quer devolver ele? Só pode estar brincando. Você, né, que só pode estar brincando. O cachorro não é meu. Mas agora pode ser. Olha bem para essa carinha. Que coisinha mais fofinha. Tem certeza que você quer devolver? Não. Eu preciso devolver. Eu acho que ele tá ótimo aqui sem ele. Parece até que tá em casa. Vai ver, o dono lá nem cuidava direito. Óbvio que cuidava. Ele não tem nenhum sinal de maus tratos. E eu vi os dois juntos. Ele é super carinhoso com o cachorro. Eu li sobre a raça dele. Eles são carinhosos, assim, com todo mundo mesmo. Vai, me ajuda. Eu fui lá no parque e não encontrei ele. Ele deve estar desesperado. É, ele não tá lá. Então me leva até ele. Sei não. Por favor. A minha consciência tá muito pesada. Eu preciso devolver o cachorro do menino. Ai, como é boba. Ok. Já que você quer perder esse doguinho fofo. Espera. O que foi? Você sabe se ele tá, assim, muito bravo? Eu preciso saber o que me espera. Ele tá um pouquinho bravo. E o que eu falo pra ele? Se eu contar a verdade, ele não vai acreditar? É. Eu já pensei numa história. É o seguinte. Você vai falar pra ele que você colocou ele no chão pra brincar. Aí, quando você colocou ele, ele saiu correndo e fugiu. E aí, você se perdeu dele porque ele foi pra muito longe. Aí, quando você finalmente achou ele, você voltou no parque e ele não tava mais lá. Será que ele vai acreditar nisso? Não sei, não, se ele fugiria. Fugiria, sim. Ele é fofo, mas solto é um sapequinha. Ah, pepecinho sem vergonha. Não pode fugir. Tá, vai. Tô pronta. Lá vamos nós. Pronto. Vai lá. Essa é a casa dele? Sim. Pode tocar a campainha que ele tá aí. Ok. Meu Deus! Spock! Me perdoa. Eu posso explicar. O que aconteceu? Eu achei que você tinha roubado o meu cachorro. Eu já fui até na polícia. Eu imaginei. Mas é que eu fui colocar ele no chão pra brincar e eu não sabia que ele escapava. Ele saiu correndo. E no meio de todo aquele povo que tava no parque, eu demorei muito pra achar ele. Quando eu voltei, você não tava mais lá. Aí eu acabei indo pra casa. E quando você descobriu onde eu morava? Eu imaginei que você morava aqui perto do parque. Não foi muito difícil achar sua casa. Porque sua vizinhança toda conhece vocês, né? Aí viram o Spock no meu colo e... Eu achei fácil sua casa. Ei, Spock, hein? Sempre fugindo, né? Você quase se perdeu de mim. E obrigado por ter trazido ele de volta. Imagina. Era o mínimo. Desculpa o transtorno de novo. Espera. Você não quer entrar? Não. Obrigada. Eu... Tenho um compromisso agora. Eu tô atrasada. Ah. Tudo bem, então. Mas a gente se vê? Sim. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, Paquinho. Você tá maluca? Como assim? Ele te convidou pra entrar e você não quis? Não. Eu já tô me sentindo super mal e morrendo de vergonha. Eu quero ir pra casa. Depois de você ter sumido misteriosamente com o cachorro dele, que é uma das coisas que ele mais ama no mundo, e depois, do nada, aparece na casa dele no outro dia com o cachorro falando uma história super esquisita. Ele te tratou super bem. Você não se importa com isso? Me importo sim. Tô aliviada. Se fosse eu no lugar dele, tinha ligado pra polícia pra me prender na hora. Então? Não percebe que ele tá afim de você? Ai. Tô nem aí. Não quero mais nenhum namorado. Só me leva pra casa, por favor. Ih. Ok. Obrigada. Pode viver sua vida. Eu vou dormir agora. Não, não, não. Que bad é essa? Não tô entendendo. Ai, sei lá. Vontade de ficar sozinha. Eu tô com saudade da minha melhor amiga. E, sinceramente, já tô com saudade do Spock também. Eu tinha me apegado nele já. As duas coisas têm solução. O Spock é do seu possível futuro namorado. Então, automaticamente, ele seria seu. Não. Não tem essa possibilidade. Tá. Mas a sua melhor amiga. É só ligar pra ela. Não quero ser amiga chata que só atrapalha. Vou deixar ela curtir com o namorado dela. E ela nasceu grudada com ele? Óbvio que ela vai ter tempo pra você. Mesmo porque você veio muito antes dele. É, eu sei. Mas eu tô com sono. E quando eu tô com sono, eu não funciono direito. Me deixa dormir, vai. Tá. Vou te deixar tirar um cochilo. Mas daqui uma hora eu volto. Finalmente sozinha. Mãe. Mãe. Ai, que estranho. Faz tempo que ela saiu. E a fada falou que ia voltar em uma hora também. Não voltou. Amiga, graças a Deus que você tá em casa. Jesse, o que aconteceu? E foi isso, amiga. Eu tô chocada. Quer dizer então que ele tinha outra namorada esse tempo todo? Sim. Fui enganada durante três meses. Não acredito que perdi três meses da minha vida. Não olha dessa maneira, amiga. Foi aprendizado fazer o quê? Ai, Lari. Mais um aprendizado. Não aguento mais ser passada pra trás. Por favor, Lari. Não deixa eu me envolver com mais ninguém. É... Na verdade eu tento, amiga. Mas você é muito intensa. Verdade. Você tentou avisar. Mas não se culpe. A culpa é única e exclusivamente dele. Ai, amiga. Foi horrível. Você tinha que ver a cara da menina quando viu a gente no shopping juntos. Eu me saí como amante. Mas a verdade é que eu fui enganada tanto quanto ela. Ela tava pra fora, sabe? Fazendo intercâmbio. E chegou de surpresa pra ele. Mas no final quem teve a surpresa foi ela. E você também, né? É. Eu também. Ih, agora são duas que eu vou ter que cuidar. Não precisa. Obrigada. Eu já tô cuidando dela. Porque eu estou ótima. Com quem você tá falando, amiga? Vai. Explica aí. Não tem como você aparecer pra ela, não? Hum... Não. Amiga, você tá me assustando? Tá. Vou tentar explicar. Vou até sentar. Vai. 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 Amiga, tenta abrir sua cabeça pra novos mundos, para o desconhecido, tá? Ah... Tá. Então, quando você tava namorando, eu tava me sentindo, assim, meio sozinha, sabe? Eu te abandonei, amiga. Não. Não foi isso. É que, assim, eu tinha que dividir o tempo com ele, sabe? E antes, como nós somos melhores amigas desde sempre, você ficava o tempo todo só comigo. Mas isso é normal. Sempre que alguém começa a namorar, tem que dar atenção pro namorado. É normal. Além de tudo, eu tava magoando a minha melhor amiga. Eu sou uma péssima pessoa. Hum... Ai, quanto drama. Seja um pouco mais sensível, por favor. Então, aí, em um desses dias, assim, que eu tava meio bad, meio pra baixo, uma pessoa apareceu pra me ajudar. Que pessoa? Mas, assim, não é uma pessoa comum como a gente, sabe? E, na verdade, também só eu consigo ver ela. É um espírito? Não. Fala pra ela que eu tô bem vivinha. Vivinha da Silva. Eu só não apareço pra todo mundo porque a gente não pode revelar a nossa identidade. É... Não. Não é um espírito. É... É que, assim, ela só aparece pra mim mesmo. Mas ela é uma fada. E ela é a minha cara. Sério, parece uma irmã gêmea. É. A gente se parece muito. A diferença é que eu sou bem mais bonita, né? E mais humilde também. Eu não deixo de ser humilde por falar a verdade, querida. Tá, mas... Ela tá aqui na sua frente agora? Sim. Ok. Eu vou ligar pro doutor Honório agora. Por quê? Você está tendo delírios, amiga, mas ainda tem como tratar. Jesse, não! Não é delírio! Amiga, não se preocupa. Isso é normal. Pode acontecer com qualquer um. Faz alguma coisa! O que eu posso fazer? Aparece pra ela! Olha, eu só posso aparecer pra você e pra mais uma pessoa aqui nesse mundo. Tem certeza que você escolhe ela? Sim! Ela é minha melhor amiga. A única pessoa que eu não conseguiria esconder sobre você por muito tempo. Ok. Você consegue ver ela? Sim! Ela é linda! Nossa, linda mesmo! É uma fada de verdade! E ela é sua cara! Ai, graças a Deus! Agora você acredita em mim? Será que a gente não tá delirando junto? Não, querida! Eu sou bem real! Sim, Jesse! Ela é real e já me provou isso. Mas eu posso provar pra você também! Não! Amiga, sério! Ela já quis tentar me provar e acabou me enfiando um rolo! Rolo nada! A culpa foi totalmente, exclusivamente sua! Porque você entrou em choque quando o Joaquim foi buscar o sorvete e quis vir embora correndo! Como assim? Quem é Joaquim? É uma longa história. Tô pronta pra saber! É ótimo que isso esteja acontecendo porque eu já até me distraí! Eu nem lembro mais porque eu tava chorando! Isso aí, garota! É assim que se fala! Aquele drama todo tava me dando até enjoo! Nossa, por que você é tão sem coração assim? Eu não sou! Eu só tenho que ver as coisas por outro ângulo pra tentar ajudar vocês! É... Faz sentido, amiga! É... Pode ser! Mas agora, chega de papinho e chororô! Bora curtir a vida! Errou! Eu tô preparadíssima! Como assim curtir a vida? Estão preparadas? Sim! Não! Não me leva pra lugar nenhum de novo, por favor! Vamos lá! Ai, que duro, Tom! Eu sempre quis vir aqui e eu nunca vim antes porque era muito caro! Eu só queria um pouco de paz e ficar sossegada na minha casa! Fada, tem como você me levar de volta? Nem a pau! Nem a pau! Nem a pau mesmo! Deixa a gente aqui! Se vocês duas querem ficar aqui, fiquem à vontade! Explorem um monte essa festa, essa balada, dança, brinca, bebe, faz o que vocês quiserem! Mas até onde eu sei, eu ainda sou dona da minha própria vida e eu quero ir pra casa! Amiga, por favor, olha isso! Você sempre quis vir aqui! Não hoje! Não desse jeito! Que jeito? Assim, do nada! Essa daí não sabe aproveitar a vida, não! Fica na sua, porque a culpa de tudo é sua e não sei por que você apareceu! Ah, agora a culpa é toda minha! Você tava lá toda desanimada, borocochou pra baixo porque sua amiga tava namorando, eu chego pra te ajudar e dar um pouco mais de emoção pra sua vida e é assim que você me agradece? É, na verdade a culpa é toda minha! Ai, Jessie, por favor, sem melodrama agora, só me leva de volta pra casa! Sua fada maluquinha, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui! E você vai deixar sua amiga sozinha aqui? Ela tem você e se ela não quiser ir pra casa, eu não posso obrigá-la, né? Agora eu sei de mim, eu quero ir embora! Jessie, você vai querer ir pra casa? Jessie? Ela já sumiu, né? Pra variar, deve ter achado um crush por aí! Ih! Pelo jeito, achou mesmo! Tá vendo? Isso aqui vai ser divertido só pra ela! Posso ir embora? Você tem certeza que quer deixar sua amiga sozinha aqui? Pode ser perigoso pra ela? Aquele ali é o ex dela, eu conheço! O que ela tava xingando agora há pouco? Que doida! Já perdoou a cachorrada que ele fez com ela? Não! É outro ex! Quantos ex ela tem? A Jessie é uma eterna apaixonada, não consegue ficar sozinha. Coitada! Pois é, eu tento segurar, mas... Oi, meninas! Já tá se divertindo, né, amiguinha? Eu sou uma idiota mesmo! Como vocês me deixaram fazer isso? Jessie, você saiu do nosso lar e a gente nem viu! Eu sou uma porra, uma idiota! Como que eu pude fechar o ex do meu ex numa festa depois do meu outro ex ser capaz de fazer isso? Todos eles são os boelinhos! Eu sou um fracaso! E aí, ainda acha que devemos ficar aqui? É, acho que você tinha razão. Eu disse. Por que a gente já voltou? É sério que você queria continuar lá desse jeito? Eu ia dançar e me divertir. Amiga, aceita que hoje não é um bom dia pra gente ir numa festa. O pouquinho que a gente ficou lá, olha o que você já fez. É, você tem razão, amiga. Brigadeiro? Sim, brigadeiro. Eu não entendo muito bem isso. Por que vocês humanos comem quando sofrem? Qual a lógica disso? Opa, eu tô sofrendo, vou engordar um pouquinho. E chocolate não te acalma? Isso é só um escape. Na verdade, vocês acham alguma coisa que vocês gostam e tentam mascarar o sofrimento com aquilo. Só que não vai ser o chocolate que vai curar o sofrimento de vocês. Tem alguma ideia melhor, então? Sei lá. Quando eu tô sofrendo, eu simplesmente sofro e depois vou cuidar de mim. É isso que estamos tentando fazer. A gente vai comer porque comer faz bem pra gente. Tudo bem, então. Eu respeito. Pera. Se a gente pedir pra você levar a gente pra qualquer lugar, você consegue? Sim. Meu Deus, amiga. Como não pensamos nisso antes? O que você tá pensando? Vamos pra Disney. Nosso sonho. Meu Deus. Isso curaria qualquer sofrimento. Vocês querem ir pra Orlando? Aí já é demais, né? É outro país. Mas você disse que conseguiria levar a gente pra qualquer lugar. Qualquer lugar, não qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, é qualquer lugar, independente da geografia. Não sei se merecem. Vocês me tratam muito mal. Ai, dá um desconto, vai. Os ônibus andam meio a flor da pele por aqui. Você é mulher, também entende, né? Por favor. Você disse que tava aqui pra chutar a gente. Tá bom, vai. Ai, estão preparadas? Ai, preparadíssimas. Então lá... Deixa eu só dar um jeitinho nessa sua cara antes. Pronto. Agora sim. Lá vamos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, sério? Esse tá sendo o melhor dia da nossa vida Ah, é? Eu achei que tava sendo o pior Antes tava mesmo Realmente uma bosta Mas agora tá sendo o melhor Do melhor dia do mundo A gente tirou foto com o Mickey Você tem noção? Eu vou te mostrar, olha isso Olha que legal Aproveitem o máximo que vocês puderem A gente sempre sonhou com esse momento As duas juntas na Disney Tirando foto com o Mickey Você não faz ideia do que tá proporcionando pra gente Sério, me desculpa antes de ter sido tão babaca com você Você é muito da hora Eu disse que tava aqui pra ajudar Ainda bem que vocês me deram uma segunda chance É que assim, às vezes eu faço Eu faço umas cagadinhas mesmo, sabe? Mas dizem que é errando o que se aprende, né? Com certeza Agora vamos aproveitar mais? Partiu! Meninas Daqui a duas horas temos que voltar Ai, sério? Já? Sim As mães de vocês vão começar a sentir falta E aí a gente não vai conseguir fazer isso mais vezes Nossa Verdade, amiga Ah, e cuidado com essas fotos que vocês estão tirando, viu? Agora que pensei A gente não pode postar elas no Instagram Oh, oh Eu já fiz várias stories O quê? Jessie Como a gente explica que viemos pra Disney E voltamos no mesmo dia do nada A gente mora no Brasil, amiga Pode deixar que eu cuido disso Pronto O que você fez? Apaguei todos os seus stories Mas a Jessie tem 5 mil seguidores Com certeza uma galera já tinha visto Encaminhado pra outra E enfim Já era Fica tranquila Sempre que eu faço alguma magia desse tipo Apagando algo no mundo Automaticamente Some da mente das pessoas Ninguém vai nem se lembrar De que viu os stories dela Ufa Mas é uma pena Não poder compartilhar esses momentos Com ninguém Amiga Os melhores momentos São vividos em off É Você tem razão Mas eu queria Nas suas fotinhas penduradas Lá no varalzinho de fotos Do meu quarto Fala pra sua mãe Que montagem Que você fez isso Porque o seu sonho É vir pra Disney Com a Lari Ela não vai nem perceber Porque tem montagens Hoje em dia Perfeitas Boa Você é demais Tá Agora vamos aproveitar Os últimos momentos Por aqui Tchau 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 Meninas Chegou a hora De voltar pra casa Tô pronta Tô pronta Tô pronta também E aí Estão felizes? Muito Demais Muito obrigada Sério Esse dia vai ficar guardado Com muito carinho No nosso coração É Você realizou O nosso maior sonho De infância Fico muito feliz Muito mesmo Agora eu vou indo Tá? Ah não Por quê? Fica aqui com a gente Eu acho que a minha missão Já terminou por aqui Vocês estão bem unidas Como nunca Então não tem mais O que eu fazer Como assim Sua missão acabou? Você não vai voltar nunca mais? Mas você não é minha fada? Sim Mas agora você não precisa mais de mim Mas a gente quer você por perto Podemos ser um trio De melhores amigas Eu agradeço muito carinho Meninas Mas eu realmente preciso voltar Pro meu mundo agora Você nunca mais vai voltar? Se você precisar Sim Eu vou Isso não é justo Nem um pouco justo Ei Fiquem tranquilas Do jeito que vocês são Atrapalhadas e dramáticas É capaz de amanhã Já estar aqui de novo É verdade Bom Eu amei estar aqui com vocês Meninas Jessie Chega de palito na sua vida Já deu, hein? E Larissa Lembre-se que você pode Muito mais do que você imagina Que pode O céu é o limite pra você Você vai realizar todos os seus sonhos Não desista, tá? Você vai vencer Se cuidem, meninas Até mais Fui Não Meu Deus Não imaginei que ia doer tanto Ela ia embora Amiga Você é tão especial Que tem uma fada Pra chamar só de sua Tchau Tchau Missão cumprida Vamos ver quanto tempo essas mocinhas vão ficar sem entrar em furadas E agora eu vou tirar meu merecido cochilo de um mês sem ninguém pra incomodar E agora eu vou tirar meu merecido cochilo de um mês semelhante E agora eu vou tirar meu merecido cochilo de um mês semelhante